Ele saiu em oposição, no caso do Danúbio, o vereador Adelvan, na parte de ontem alguns fatos, aqui no município, de vereador de oposição, passando pelo lado de situação. Comigo, alguns eleitores que votaram em mim em 2016, me procuraram na minha residência, na rua, e fez essa pergunta, se eu tinha alguma conversa com o prefeito, se eu tinha algum compromisso com ele, e realmente quero dizer aqui que em nenhum momento conversei com o prefeito sobre a minha ida para a situação, nem conversei com ele, nem ele me procurou, nunca me convidou para fazer parte da bancada dele, desde janeiro eu não tive essa conversa com ele, conheço ele como pessoa, não estou nada contra ele, pelo contrário, atravessou ele aqui na câmara, eu de lado da situação, e ele na oposição. Em nenhum momento, tenho nada contra ele, com certeza, sei também que ele não tem nada contra mim, pessoal. Agora, político, ele tem o lado dele, eu tenho o meu lado, como comecei a minha política na vida pública aqui em Santa Filomena, do lado que eu estou hoje, que é o grupo político do ex-prefeito Judevan, aonde veio de muitos anos, onde minha mãe já vinha, e continuou até hoje. Até hoje, faço parte desse grupo, aonde estou aqui hoje com os vereadores de oposição, como o caso da Delvan, que já vem fazendo parto também, desde o primeiro mandato, o vereador Alisson Pereira também, então, sou vereador da oposição, estou aqui para fazer meu papel como vereador, fiscalizar o município, que é o prefeito, e fazer valer as leis principais aqui na câmara, aprovando os projetos que vêm a beneficiar o povo, e que vêm, e os projetos que não vêm a beneficiar, vou ter certeza que irei votar contra, porque eu sei o voto que recebi na Iruz, em Santa Filomena, no município, e vou valer, e vou fazer minha parte fazendo valer as leis municipais, com meu voto aqui na câmara, então, quero dizer que não vou atrapalhar a gestão, vou fazer meu papel como vereador, como vou fazer durante esses oito meses de mandato, dessa nova gestão, não comenta atrapalhar a administração dele, e vou ter certeza que os quatro anos vou fazer minha parte como vereador, que seja de oposição, ou que seja de situação, mas sou vereador hoje de oposição, vou continuar aqui, junto com os vereadores de oposição, defendendo o povo de Santa Filomena, que é nosso papel, é nosso direito, aonde nós recebemos salário para fazer essa parte, defender o povo de Santa Filomena. Quero aqui falar da quadra polisportiva do Socorro, aonde foi iniciada a gestão passada, aonde tem a indicação do vereador Wallace, aonde aquele terreno foi enviado pela ex-vereadora, ex-vice-prefeita do município de Francinete, e está lá, faltando algumas coisas para finalizar. Não sei se o prefeito que passou pela gestão não deu tempo de finalizar, o outro que entrou aí, o prefeito Cláudio Matos ainda não fez ainda, terminou a obra, aonde aquela juventude do Socorro está todo dia jogando bola de dia à tarde, não à noite, porque não tem energia, e falta alguns reparos naquela quadra polisportiva. Espero que o prefeito, que está aí hoje no poder, finalize aquela obra, aonde o recurso está, não sei ainda, se tem alguma parte para a empresa receber ou se recebeu toda, pede que o prefeito tomou providência para finalizar aquela obra com a obra construída daquela juventude, juventude do Socorro, aonde nunca tinha uma quadra polisportiva. Então peço aqui aos vereadores de situação, que cobram do prefeito também, que façam parte também de cobrar para o prefeito terminar aquela quadra polisportiva, para que venha beneficiar aquela juventude do Socorro. E aqui quero dizer que na última sexta-feira teve a aposta da Ava em Oricuri, aonde foi o vice-presidente da minha diretora da Ava, ontem o presidente de Mirajara, tive lá a posse, e quero dizer que realmente a Ava tem 110 a 120 sócios, aonde é 10 municípios afiliados, 10 câmaras de vereadores afiliados à Ava, e com certeza que realmente tem fé que essa nova diretoria vai fazer algo pelo povo do Araripo, porque através da gente em Arrecife, com todos os vereadores, com todas as câmaras, tem como a gente cobrar com mais força para trazer, por isso, militar para nossos municípios, aonde está precisando, no ML aí na região do Araripo, Oricuri ou Trindade, que precisa tanto, aonde o povo do Araripo se for melhorando há muito tempo. Eu não sei o tempo, vereador. Quero só mais um segundo aqui para finalizar, vereador, não vou prolongar muito não. E sobre a Ava, quero dizer que pode ter certeza que o vereador Wallace, junto com os outros vereadores daqui da Câmara de Santa Filomena, vai correr atrás, junto com os membros da diretoria da Ava, atrás disso, soube os melhores para o nosso Araripo. E para finalizar, aonde vi assistir a última tribuna livre da Câmara dos Deputados Federais em Brasília, aonde teve a votação para ter o julgamento de Temer, aonde foi revogado pelos deputados, mas a política é desse jeito, meus amigos e minhas amigas. A gente sabe que, às vezes, tirar o Michel Temer agora do momento, pode ser que venha a melhorar. E se tirar, também tem um desafio que pode ser que venha ainda ser pior, porque falta um ano e seis meses com a eleição e entrando dois, três presidentes da República em um ano e seis meses, ninguém sabe se o Brasil vai avançar ou vai ficar parado. Porque, quer subir três meses ou quatro meses, pode ser que não vai ter aquele ângulo de fazer alguma coisa pelo Brasil, porque está ali só para ter um cargo emprestado. Então, meus amigos, esse é o meu recado, quero agradecer a presença de todos e que, na próxima oportunidade, a gente receba você novamente aqui na Câmara. Muito obrigado.